E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa série Mitologia de Todos os Cantos e hoje o nosso personagem é o deus persa, Aura Mazda. Mas antes de mais nada, já vai deixando aquele like no vídeo, se inscreva também caso não seja inscrito e vamos de mitologia. Aura Mazda, também conhecido como Orzmad ou Ormus, é um deus venerado pelos antigos iranianos e zoroastrianos. É considerado um símbolo de pureza, redenção e sabedoria. Acredita-se que ele seja o criador do mundo e responsável por trazer todas as coisas à existência. De acordo com a crença zoroastriana, é Aura Mazda quem decide o destino das almas, enviando-as para o céu ou para o inferno com base em seus atos na Terra. Ele é considerado guardião da ordem cósmica e luta continuamente contra o mal e as trevas. Sua batalha mais constante é contra o demônio Angra Manil, também conhecido como Ahiman. Segundo a mitologia, Aura Mazda criou os primeiros humanos que foram corrompidos por esse demônio. Apesar de terem sido banidos do paraíso, seus filhos tiveram um livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal por si mesmos. O calendário asvético dos antigos iranianos designava o primeiro dia de cada mês como Aura Mazda, em homenagem ao deus criador. Para a gente se aprofundar um pouco, é possível citar a importância de Aura Mazda na religião zoroastrista, que é uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo. O zoroastrismo se originou na Pérsia no século VI a.C. e é considerado a primeira religião a ensinar a crença em um único deus. O zoroastrismo é uma religião antiga fundada na Pérsia, atual Irã, por zoroastro, também conhecido como Zaratustra, por volta do século VI a.C. A crença central do zoroastrismo é que o universo é governado por uma luta constante entre o bem e o mal, representados pelo deus Aura Mazda e pelo deus maligno, Angra Mainil, respectivamente. Os seguidores do zoroastrismo são incentivados a escolher o bem e a lutar contra o mal em suas vidas diárias. Os ensinamentos do zoroastrismo influenciaram outras religiões, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Além disso, é importante citar que a religião zoroastrista ainda é praticada atualmente por cerca de 200 mil pessoas em todo o mundo, principalmente no Irã e na Índia. A figura de Aura Mazda continua sendo central na religião, sendo cultuada em templos conhecidos como fogo sagrado. E a religião zoroastrista é reconhecida como patrimônio cultural e material da humanidade pelo Unesco desde 2016. E chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série Mitologia de Todos os Cantos, com o deus persa Aura Mazda. Deixe aí nos comentários o que você está achando dessa série e qual personagem da mitologia do mundo você gostaria de ver por aqui. Não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar esse vídeo para ajudar o nosso canal. Nos vemos numa próxima civilização. Evoé!